Temos informados, mas vários líderes desta casa, que entidades e hospitais como o do Câncer de Barretos, como o Boldrini de Campinas, correriam o risco de perder recursos importantíssimos de empresas de capitalização que vendem títulos e hoje repassam 12% para esses hospitais. Soubemos da informação e tudo isso regulado pela SUSEP. E soubemos hoje que eles poderiam perder esse repasse. Por essa razão, estivemos durante a tarde de hoje e no início da noite com o ministro da Fazenda, levando um pleito para que isso não ocorra. Justifico, portanto, a minha ausência em algumas sessões pela causa nobre que nos motivou, que foi justamente garantir o repasse para entidades e hospitais importantes do nosso país.